Sr. Presidente, Sras. Vereadores, Srs. Vereadores, a época fazia parte da Comissão de Ética desta Casa e fui escolhido como revisor da matéria na época. O vereador Ed Carlos apresentou um parecer pelo arquivamento, pelo qual eu não concordei na época, e vou ler o último parágrafo do relatório que fiz assim na ocasião. Diante do exposto e dos elementos que apontam para indícios de prática de atos contrários à ética e ao decoro parlamentar que tornam o vereador sujeito à censura, esta por escrito, nos termos do artigo 19 da Resolução nº 82A, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre o Código de Ética Parlamentar da Câmara Municipal de Caxias do Sul e da outras providências, votamos pela procedência da denúncia contra o vereador Francisco Antônio Guerra. Na época, além dessa advertência por escrito que fiz no parecer, nesta tribuna eu sugeri ao vereador Chico Guerra, que eu não poderia colocar no processo, mas sugeri que pedisse desculpas ao então, ao Marciano, com uma questão de humildade, de respeito, acho que ninguém está livre de falar alguma bobagem, de fazer algo do gênero, sugerimos então que ele fizesse um pedido de desculpas ao Marciano, o que acabou não acontecendo. Então, diante a este relatório que fiz na época, e a essa falta de humildade de vir e fazer um pedido de desculpas públicos, meu voto, senhor presidente, é contra o arquivamento, e acho que sempre há tempo do vereador Chico fazer esse pedido de desculpas. Não é feio chegar e dizer, eu errei, me desculpa. Algumas coisas que fazem parte do bom senso, da questão de humildade e de que deve prevalecer na nossa sociedade. Então, meu voto é contra o arquivamento, senhor presidente. Muito obrigado.